Aí Itagueres Aqui é assim cara, atrás do posto de gasolina aqui ó que tem no Beach Park aqui ó Tá chegando aqui o cara aqui, tô esperando aqui o almoço Vai trazendo aqui uma linguiçazinha Aí Chegou aqui o doutor Luiz Atonima Aí as meninas e tal, ó Debaixo fica de castanhola aqui, macho ó Ventilado que só uma finóia Ventilador aqui é no 10